Oi gente, aqui quem fala é o Fernando E aqui é o Sorocaba e tá começando agora o programa Canta Viola Sul Valeu Adriano Valeu Adriano Tchau, tchau, me cansei de você, tchau Tchau, quero te ver sofrer, tchau Tchau, não vou te dar mais moral Bye, bye, sai fora, tchau, tchau Oi gente, fica ligadinho aí, tá começando agora o Canta Viola Sul com Maria Cecília Rodul Muita coisa boa, não sai daí não, hein Canta Viola, sanfona e violão É pro povo da cidade e também lá do sertão Canta Viola, que é bonito de se ver Com Adriano, Marçal, aqui na Unisul TV Canta Viola Aí gente, aquele abraço, estamos começando a partir de agora o programa Canta Viola Sul com muita moda sertaneja, moda das boas E claro, toda quarta-feira ao vivo pela Unisul TV O programa também passa no reprise no domingo pela Unisul TV, sábado também à noite, às sete da noite E a RTV de Araranguá, alô, alô Araranguá, aquele abraço pra vocês, o Canal 5 e as repetidoras também ligadinho no nosso programa Obrigado ao povo de Araranguá, a RTV E também o Oeste de Santa Catarina pela TV Cidade, abraço ao povo da cidade de Joaçaba e também Luzerna Gente, aquele abraço pra você, viu? Obrigado, hein? A partir de agora, muita moda sertaneja, como eu falei pra você Então fica ligado, não sai, não mexe no controle Fica ligado no programa, porque hoje aí tem coisa boa pra vocês Tem matéria Hoje nós teremos aqui no programa uma matéria especial A nossa viagem a São Paulo Fomos até Campinas, Sumaré, naquela região lá E gravamos com Chico Amado e Xodó Chico Amado, pra quem não conhece Um dos maiores compositores do Brasil Os maiores sucessos do Bruno Marrone É do Chico Amado E vocês vão curtir essa matéria Ele vai falar dos grandes sucessos que tem com outros Com outras duplas, né? Então você não pode perder essa matéria Que tá muito interessante E na Cozinha Caipira de hoje, Caboclo Mousse Olho de Sogra Quer dizer que botaram até a sogra no meio também, né? Mousse Olho de Sogra Então atenção você que é sogra Aprenda a fazer isso aí que é bom, hein? É bom demais da conta Olha, a TV Caipira Felipe Falcão Felipe Falcão Felipe Falcão na primeira formação Porque o Falcão ele faleceu Hoje tem outro Falcão, né? Então na primeira formação A música Milagre da Santa Então você também não pode perder a TV Caipira Gente, hoje no programa Mano e Marione Pela primeira vez a moçada do Rio Grande do Sul Tá bom? Hoje só tem gaúcho aqui, viu? E por falar em gaúcho Já tá aqui comigo Já vou mostrar ele O garoto João Vitor Que volta no programa Depois de um bom tempo Olha, já vou conversar No início do programa Com os dois atrapalhados A Solange E também o Jacin Alô, Solange Tudo bem? Mais um programa aí, Solange Vamos lá Olá, Adriano Mais um programinha aí Nós aqui firme e forte aqui Esperando o recadinho de vocês aí de casa Vocês estão aí embaixo, hein? Hã? Vocês estão aí embaixo aí, hein? Não, não Tu tá aí na altura, né? Eita, nós Aí deve tá mais frio, né? Tá mais baixo, né? Tá, aqui tá, ó Tá o quê? Tá o quê? Tá calor Então tá bom Tudo certo aí? A internet funcionando certinho? Tá funcionando certinho Tô esperando o recadinho de vocês aí de casa Claro Você tá com a Vivo, né? No anticelular 3G, meu filho Claro, né? Tá chique aí É, entra aí no site Vamos cantar, João Vitor? Vamos Moço que vem de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul E vai cantar a primeira moda pra nós Qual é a primeira moda que você vai cantar pra nós? Eu vou cantar a Passachando do Guilherme Santiago Então vamos lá Capricha, segura João Vitor Quebra tudo aí, moçada Parou, passou Se foi sua paixão Você tirou, suou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso, mulher Ou rasgar dinheiro Tem gelo Tá se achando Tá se achando Bacana Pode chorar amargamente Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso, mulher Ou rasgar dinheiro Tem gelo dentro do coração Tá se achando Bacana Bacana Gostoso, mulher Pintou saudade Estou sabendo Pra correr pro meu portão Canta uma moda pra mim E pro povo que tá em casa O pessoal que tá assistindo aqui Aquela do outro lado da cidade Essa do outro lado da cidade Que é o compositorio da Animar Pode ser? Sim mesmo Vamos lá então Prega fogo Baixa a agulha aí João Vitor Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que faço Segura moça Vamos lá comigo Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabem duas nos meus braços Não cabem duas nos meus braços Porque você é pequenininho Deixa eu querer ser mais um bocado Pra ver se você não vai querer duas, três, quatro Eita nóis Deixa eu ver se você não vai querer 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 Deixa eu ver se você não vai querer